Eu tô prazer, eu tô prazer, eu tô prazer Eu tô prazer, eu tô prazer, eu tô prazer Eu tô prazer, eu tô prazer Eu tô prazer, eu tô prazer Eu tô prazer Eu tô prazer, eu tô prazer 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 É nada que acreditar É nada que acreditar Oh, 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 oh Isso foi o meu palco, meu amor Bora, mais um Atenção, quem perdeu o seu melão Não sei quem, quem tá se encontrando Não sei quem não fala, tá bom Não sei quem, quem tá se encontrando Não sei quem, quem tá se encontrando Cuida de mim, que eu cuido de ti também É o Guanabai, vem É o Guanabai, vem É o Guanabai, vem Vem se juntar Oh, 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 oh Vem, vem É o Guanabai, vem Vem, vem É o Guanabai, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Bora, 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 bora Pega o Guanabai, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem É o Guanabai, 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 vem Vem, vem Vem se juntar Oh, 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 oh Vem, vem É o Guanabai, vem É o Guanabai, vem É o Guanabai, vem É o Guanabai, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. A partir de um ano, o amor acabou.